Para nos orientar sobre as metamorfoses de Ovidio, está conosco o professor Alexandre Rassegawa, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Tudo bem, professor, obrigado por acertar nosso convite e falar aqui sobre Ovidio, que é uma das suas especialidades, o seu estudo, objeto do seu estudo. Exato, exato. Aqui a gente tenta dar para o espectador uma pequena visão da obra para que ele tenha interesse depois em buscar a obra. Então, a gente sempre começa falando sobre o período em que o autor viveu, quem era esse autor, se ele estudou bastante ou se estudou pouco. Fala um pouco de Ovidio para a gente, professor. Bom, Ovidio, ele nasce em 43 a.C., que é um momento importante da história romana. Em 44, no ano anterior, Júlio César, então, é assassinado. Então, tem esse momento de perturbação política, de transição, é importante. Mas Ovidio, então, quando começa a sua carreira, sua carreira poética, Augusto, o Príncipes, já pacificou tudo e vive, então, como um momento pacífico, pacífico na história romana, a famosa paz romana. Diferentemente de outros poetas, como Virgílio e Horácio, que são de uma geração anterior, que vivem esse momento de conturbação, de guerra civil, participam dessa guerra. Ovidio, não. Ovidio é um homem de uma família abastada, rica, que se diz que seu pai queria que ele seguisse a carreira política, então, ele faz todos os estudos, inicia sua carreira política, mas... Ele chegou perto, né? Ele chegou perto. Num determinado momento, ele diz, então, que tudo que ele escrevia era verso. Ele não conseguia parar de escrever verso. E aí, então, ele decide se dedicar à poesia. E passa, então, a fazer parte de um círculo de poetas financiados por um político importante chamado Messala. Havia dois círculos importantes de poetas. Um financiado por mecenas, que depois vai dar origem à palavra mecenato, justamente aquele que financia artistas, né? De que fazia parte Horácio, Virgílio, Propércio. E um outro círculo de poetas financiado por esse político Messala, né? Ovidio fazia parte desse grupo. E passa, então, a escrever poesia sob o governo de Augusto, né? Tem uma obra vastíssima, né? Ele escreve desde cedo? Desde quando estudava? Desde antes desse momento de decisão? Escreve desde cedo, né? Escreve desde cedo... E o que ele escrevia? Então, a sua primeira obra, né? A obra, vamos dizer assim, de início da sua carreira poética é Os Amores, né? A obra Os Amores, que é uma poesia elegíaca, né? Ah, você tem aqui, né? Você tem uma edição aqui, né? Tem, né? E essa é a primeira obra, né? Que foi composta inicialmente em cinco livros e depois, numa segunda reedição, passa a ter três livros, né? São três livros de poesia erótica, né? A matéria erótica, no chamado Gênero Elegio, né? Aqui você tem, nesse livro aqui que eu tenho na mão, você tem Amores e Arte de Amar. E Arte de Amar. É a mesma... É da mesma época? A Arte de Amar é um pouco posterior, né? Um pouco posterior, né? Primeiro ele compõe os amores, Depois, as epístolas das heroínas, né? As cartas, né? As cartas, né? As cartas das heroínas, então, né? Heroínas. Cartas de amor. Que passam a escrever a seus amantes, né? E depois tem uma série de outros poemas, todos eles em Dístico Elegio, né? Deixa eu falar uma coisa. Essas cartas de amor aqui, tem algumas edições que trazem, você disse, as heroínas, né? As heroínas. Então, seriam cartas de amor de mulheres para homens. Para homens. Mas aqui, né? Eu tenho uma edição aqui na minha mão, que tem cartas de pares a Helena, de Aconso, a Cidip. Como é que é? Então, as últimas epístolas, né? Elas são duvidosas, ou seja, a atribuição não é certa que seja... Do Ovidio. Do Ovidio, né? Então... Porque o título é As Heroínas. As Heroínas, né? As epístolas das heroínas, né? Ou conhecidas também como heróides, simplesmente, né? Então, essas últimas têm toda uma discussão se elas são ou não de ouvido, justamente por ter esse caráter diferente das demais. Ou seja, os amantes passam a responder as cartas, né? Então, tem Amores, a Arte de Amar. A Arte de Amar. Cartas de Amor. As Cartas de Amor. A juventude dele era voltada para essa questão... Para essa questão erótica amorosa, né? Então, depois você tem os Remédios do Amor, isso é interessante, ele escreve a Arte de Amar, né? E, de alguma maneira, é um diálogo dessa poesia elegíaca erótica com outro gênero, que é o chamado gênero didático, ou seja, em que se ensina algo. Então, ele ensina a Arte de Amar. Mas, curiosamente, também, de maneira jocosa, vamos dizer assim, brincalhona, ele ensina também a como se livrar desse amor. Ele ensina a amar, mas também, olha, depois que você foi, então, tomado pelo amor, ele tem os Remédios do Amor. Então, aí ele ensina também a, de alguma maneira, se livrar desse amor, que, na Antiguidade, é descrito como loucura, como uma doença, né? O amor como uma doença, né? Então, tem essa brincalhão. O vídeo é um poeta muito brincalhão, né? Ele gosta de brincar com os gêneros, ele gosta de brincar com os versos, né? Justamente na sua primeira obra, essa dos Amores que eu citei, né? Ele diz, logo no início, são os primeiros versos. Isso é importante também, depois, para entender as metamorfoses, né? Ele diz, preparava-me para cantar as guerras, as armas e as violentas guerras em ritmo grave, né? Mas veio o cupido, roubou um pé, e aí, então, ele passa a cantar Os Amores, né? Quer dizer, isso é curioso. Ele diz que ele se preparava para cantar as armas e as violentas guerras, mas aí veio o cupido, um deus brincalhão também, o deus do amor, rouba um pé, um pé métrico, um pé do verso, e transforma aquilo que era poesia épica de guerra na poesia de amor, né? Então, o vídeo brinca com a poesia, brinca com a poesia. Ele tem uma história de que ele foi exilado, tá certo? Ele foi mandado embora de Roma, é isso? Ele foi exilado, foi exilado por Augusto, né? Ele foi banido em 8 depois de Cristo, né? E viveu ainda 10 anos no exílio. E ainda viveu até, isso, exatamente, até 18 depois de Cristo, né? 17 ou 18, mas enfim, até 18 depois de Cristo. E é uma história misteriosa, assim, porque ele mesmo não diz, não há outras fontes que digam por que ele foi exilado, né? É um mistério um pouco na vida. É, quando você começa a ler, procurar, se informar, alguns dizem que pode ter sido por conta desse tipo de poesia erótica que ele fazia. Mas nesse momento ele já não estava fazendo, já não tinha feito as metamorfoses? Mas ele estava fazendo, era o momento que ele estava fazendo as metamorfoses e um outro poema dele, Os Fastos, né? E, de alguma maneira, enfim, é uma hipótese isso, por conta, vamos assim, da poesia erótica dele. Mas se a gente for comparar com outros poetas que igualmente escreveram poesia erótica e não foram banidas, né? É um pouco estranho, quer dizer... Não dá para afirmar que foi por conta disso, né? A gente não tem como afirmar, nem, como eu disse, pela obra de Ovidio, que por vezes ele fala... Ele era conhecido? Ele era uma pessoa... Ele era um poeta extremamente conhecido, né? O Ovidio era extremamente conhecido, como ele dizia, fazia parte desse círculo de poetas, né? Então era um poeta importante, né? O Ovidio, da sua geração, a gente pode dizer que é o poeta mais importante, né? Da geração posterior a Virgílio, Horácio, Propércio, né? É o poeta, sem dúvida nenhuma, mais importante da sua geração. Ok, professor, eu perguntei qual seria a obra mais importante dele, você falou que seria as Metamorfoses. Então eu queria que você explicasse para a gente por que ela é a mais importante e o que tem de importância nela que sobreviveu tantos séculos. Tá certo. Bom, as Metamorfoses, assim, ela é uma obra particular, diria, na carreira de Ovidio, né? Como eu disse, toda a sua produção poética, ela é escrita num determinado tipo de verso, né? Seria um pouco técnico demais explicar esse verso, mas, assim, ele é chamado Dístico Elegíaco. Então ele compõe toda a sua obra nesse metro e as Metamorfoses é a única obra composta em Exâmetro da Tílico. Apenas no Exâmetro da Tílico, o metro esse que foi usado por Virgílio, que foi usado por Homero e que distingue... Um clássico, né? Um clássico que distingue, né? Caracteriza a poesia épica. Então, na verdade, essa é a obra épica, né, de Ovidio, né? É a obra mais extensa, são 15 livros, né, por volta de 12 mil versos, né, e uma obra que se propõe inovadora, né, inovadora nesse gênero. Não só uma obra que recupera Virgílio, Homero e toda a tradição épica, mas que procura inovar nesse gênero, né? Porque esse gênero, de fato, tratava de guerras, de heróis, de gente que morre, de gente que vive por conta da guerra. E as Metamorfoses é diferente. Ela se insere, vamos dizer assim, ela recupera uma outra tradição que não foi tão celebrada por conta, justamente, de Virgílio. Então, talvez seja importante recuperar um pouco isso dessa história, vamos dizer assim, do gênero, né? Quer dizer, o gênero épico e a poesia, de uma maneira geral, ela começa com Homero, né? O próprio Aristóteles diz que, muito provavelmente, houve poesia antes de Homero, mas como não temos, o início de tudo é Homero, né? Eu costumo brincar que, se para nós no princípio era o verbo, para os antigos, no princípio era Homero. Tudo está em Homero, né? Então, a poesia épica, ela começa com Homero, né? E ela canta o quê? Feitos guerreiros, né? Você tem a Odisseia, que narra o retorno de Odisseu, e a Ilíada, que narra o momento da Guerra de Troia, falando, então, da ira de Aquiles. Esse gênero, então, ele passa a vários autores, né? E, em Roma, seu principal autor, o autor mais célebre desse gênero é Virgílio, cantando a Eneida, né? Que canta o quê? De alguma maneira, uma continuação da Guerra de Troia. Quer dizer, nessa guerra sobrevive uma personagem, Enéas, né? E isso já na Ilíada, no canto 20 da Ilíada, se diz que Enéas está destinado a preservar o povo troiano. Virgílio, então, explora isso que está lá em Homero, né? E canta a Eneida. Doze cantos que, de alguma maneira, imitam e emulam, né? Rivalizam com Homero, né? Na Eneida. A gente procura dizer que Enéas veio para Roma e fundou Roma, certo? E fundou Roma, exatamente. Quer dizer, os romanos seriam herdeiros dos troianos. Dos troianos. Então, há essa poesia que já célebre na sua época, né? E que tem como matéria, de alguma maneira, esse contexto troiano, tá? E essa guerra, né? E, além disso, uma coisa muito importante que já nos diz Aristóteles, é que Homero, ao narrar, ele narra uma ação única, né? Ou seja, o retorno de Odisseu. É uma história que tem uma narrativa una. A gente pode resumir a Odisseia nisso. O retorno de Odisseu, Odisseu tentando voltar para casa. O que narra a Ilíada? A ira de Aquiles, quando Aquiles se irrita contra Agamemnon e se retira da guerra, né? Isso narra a Ilíada. Tem uma ação una. A Eneida, a fundação de Roma. Enéas, vindo de Troia, chega a Roma e vai fundar uma cidade que daí vai dar origem a Roma. Então, a gente tem uma ação única. Ora, o que propõe o vídeo nas metamorfoses é narrar algo que não é, que não tem uma unidade de ação. Aquilo que era um valor, né? Desde Aristóteles, na leitura que ele fazia de Homero, e passa a ser um valor também na composição da Eneida, ou seja, uma ação única, as metamorfoses não têm uma única ação. A gente não pode dizer, ah, tem uma ação, um herói. Não. É uma compilação de vários mitos. Mitos que vão desde a origem do mundo. Então, é isso, começando, entrando no poema, né? O vídeo, no seu início, diz, né? Que ele vai, então, narrar, né? Desde a origem primeira do mundo até o seu tempo. Então, veja, é uma diferença brutal, fundamental, da poesia épica anterior, né? O que narra Homero? O retorno de Odisseu. A ira de Aquiles. O que narra Virgílio, tá? A chegada de Enéas ao laço e a fundação de Roma. O que narra o vídeo? A história do mundo. Do seu início até o seu momento, né? Então, isso é fundamental em Ovidio. Quer dizer, Ovidio procura, na verdade, rivalizar com a tradição, né? Propondo cantar aquilo que parecia, aos olhos de algum, um defeito. Ou seja, cantar desde o início, desde a origem, até o seu tempo. Sem uma unidade de ação. Então, são várias histórias que ele vai, então, concatenando, amarrando, entretecendo. Se você quiser uma imagem do próprio vídeo, né? De tecer, né? Da tecidura. Uma e outra. Vai entretecendo tudo isso, né? Do início do mundo até o seu tempo. Ou seja, não tem unidade de ação. Ora, ao propor isso, Ovidio, ele está, na verdade, recuperando outros poetas que assim cantaram, que não Homero, que não Virgílio. Quem? Então, a poesia grega arcaica tem dois poetas fundamentais. Primeiro, Homero. Depois, Exílto. E o que faz Exílto? Exílto faz uma poesia, também em exâmetro datírico, mas que não tem unidade de ação. E, por vezes, não tem nem ação. Então, o que Ovidio está buscando? Está buscando um outro modelo, diferente de Homero, para compor a sua poesia, que é Exílto. Mas sem deixar Homero também. Quer dizer, na verdade, o que Ovidio propõe é cantar tudo. Ao propor cantar a história do mundo, vamos dizer assim, do seu início até o seu momento, ele propõe também emular toda a tradição épica, todos os autores que compuseram em exâmetro datírico. Homero, Exílto, Apolônio de Hodes, Virgílio, tudo, absolutamente tudo. E aí, muito curioso, justamente no início desse poema, que começa com as palavras in noa, em latim. In noa. In noa. Que a tradução seria em novos. E o complemento desse novos está no verso seguinte, no segundo verso, que é córpora. Em novos corpos. Ele diz, meu espírito me leva a cantar formas transformadas em novos corpos. Agora, veja que esse in noa ecoa o verbo latino e também em português, in noa, in noa, in novar. Quer dizer, o que ele propõe logo de início é inovar nesse gênero. Como é que ele inova nesse gênero? É a primeira palavra? É a primeira palavra, são as primeiras palavras. In noa. Ele propõe inovar cantando absolutamente tudo. Não só a história, desde o seu início até o seu momento, mas também está cantando ou imitando os poetas todos. Homero, Exíldo, Apolônio de Rhodes, Virgílio. Faz uma poesia épica monumental. Aquela métrica de seis pés. O chamado Exâmetro Datílico, que soaria assim, se você me permite, esse primeiro verso. In noafer tanimus, mutatas di quereformas. Esse é o Exâmetro Datílico. Então, são seis sílabas fortes, tônicas, que se distribuem no verso e que se alternam. Não só tem a tonicidade, ou seja, ela é forte ou fraca, mas também ela tem uma duração, as sílabas. Elas são longas ou breves, ou seja, elas duram dois tempos ou um tempo. Então, o primeiro pé, a primeira unidade do verso, in noa, in noa, é forte, fraca, fraca, in noa. Isso é um pé, é um ritmo. E por isso que ela soa, vamos dizer assim, como se fosse uma música. Inclusive, facilita a pessoa a memorizar. A memorizar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bom, professor, e o que tratam esses mitos? Que mitos ele foi buscar para falar sobre a origem do mundo? Então, ele narra diversos mitos. Como eu disse, ele vai entretecendo vários mitos. Começa da origem do mundo. Ele justamente diz isso, então ele diz, meu espírito me leva a cantar formas transformadas em novos corpos, depois ele diz, deuses, inspirai a minha empreitada, pois também vós mudastes essa empreitada e conduzi desde a origem primordial do mundo até os meus tempos. Conduzi esse canto perpétuo, e essa é uma palavra importante, canto perpétuo contínuo, desde a origem do mundo até os meus tempos. E aí ele começa justamente da origem do mundo, narrando o quê? Desde o caos, uma massa informe que depois vai dando origem ao mundo, e aí ele recupera logo no seu início, exíldo, isso, como eu disse, é fundamental. Quer dizer, ele começa imitando não Homero, que seria o modelo primeiro, tradicional, como faz Virgílio, mas diferentemente de Virgílio, ele vai buscar no seu início exíldo, poeta que tem uma poesia épica de um modo diferente. Então ele vai narrar o caos, a transformação do mundo, e aí começa a narrar vários mitos, mitos que ele vai recuperar de diversas fontes, em Homero, em Virgílio, em Exíldo, em Apolônia de Rádio, em vários autores. Esses mitos têm matéria variada, não tem uma matéria única. Cada um conta uma coisa. Cada um conta uma coisa. O que, de alguma maneira, dá uma unidade, vamos dizer assim, a esses mitos, é essa ideia que dá título à obra, ou seja, a metamorfose, a ideia da transformação, aquilo que está colocado no início, as formas transformadas em novos corpos. Agora, há um jogo poético aí muito interessante, que é não só narrar mitos de transformações, a gente vai falar um pouco sobre esses mitos de transformações, mas como, de alguma maneira, esse poema vai se transformando também na sua narrativa. Quero dizer, ele se propõe nessa tradição da poesia épica, mas a gente vê nesse poema modelos trágicos, modelos cômicos, modelos líricos, modelos elegíacos. Ou seja, o poema vai se transformando em gêneros. Então, ele vai imitar não só os poetas da tradição épica, mas poetas da tradição lírica, poetas da tradição trágica. E ele vai, então, transformando o poema também, que é épico, em outros gêneros. E ele imita ele mesmo também? Ele imita ele mesmo também, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, há um diálogo... Com ele mesmo, tá? Foi bom você perguntar isso, né? Justamente eu disse logo no início, nos Amores, naqueles Amores que começavam. Então, ele dizia, é a primeira obra, isso é muito significativo, ele diz, preparava-me para cantar as armas e as violentas guerras. Veio cupido e roubou um pé. E transformou a poesia, né? Que é uma brincadeira que ele está fazendo. Só que é uma brincadeira muito significativa, porque o poema dele, Os Amores, começa com a palavra arma. Ora, arma, para todo o contemporâneo de Ovidio, ecoa o início da Eneida de Virgílio, que começa com arma, o írum, que depois o nosso Camões... Camões vai pegar as armas e os barões assinalados. Ora, ele diz que ele, então, começava, se preparava a cantar uma poesia épica, mas veio cupido e roubou um pé. E aí transformou aquilo que era épico, guerra, em amor. E aí ele começa a cantar o amor. Ora, as metamorfoses, logo no seu início, um dos primeiros mitos que tem envolvendo deuses, é a história de Apolo e cupido. E isso é significativo em relação a essa primeira obra dele. Por quê? Porque Apolo é o deus da poesia. É o deus que comanda as musas. E é o poeta que inspira os poetas a cantar a poesia. Nesse primeiro mito, então, como é que aparece Apolo? Apolo aparece como o deus que mata a serpente Píton, que dá origem, então, depois aos jogos píticos, que vão ser em honra ao deus e tal, etc. E se vangloria de ter matado essa serpente. Ele está ali nesse momento com o seu arco, com a sua flecha, se vangloriando disso, que ele é capaz de matar tudo com o seu arco e flecha. E passa ali, então, Cupido, com o seu pequeno arco e a sua pequena flecha, vendo, então, Apolo, o deus, o grande deus, se vangloriar de tudo isso. E aí diz, né, enfim, começa a conversar com Apolo, e Apolo desdenha Cupido, diz, sou deus Apolo, né, consigo matar tudo e todos com as minhas flechas, sou o máximo, né. E desdenha Cupido. Ele fala, tá bom, tudo bem, né, você é o grande deus que é capaz disso. Ele vai lá para o alto e diz, bem, você é capaz de flechar tudo e todos, mas eu sou capaz de flechar aquele que flecha tudo e todos. Pega duas flechas e atinge Apolo. E Apolo, então, fica apaixonado por Daphnis. E a gente pode depois contar essa história. Mas o que é curioso justamente disso, veja, Apolo, que é o deus da poesia, né, o deus da poesia, ele é flechado pelo deus do amor e fica apaixonado. Quer dizer, a poesia, de alguma maneira, é ovidiana, né, ela está muito envolvida, né, com o deus Cupido. Desde a sua origem, quando o Cupido vai lá e rouba o pé e transforma a poesia, até o primeiro mito, né, que aparece nas metamorfoses, que é uma poesia épica, né, o deus vai lá e aparece e fala, olha, tá, eu estou aqui, o amor nunca vai fugir dessa poesia. Então, há muita poesia, né, há muitos episódios mitológicos que tratam do amor. Professor, o nosso tempo voa aqui, rapaz, já estamos no final. Já estamos no final. Já estamos no final. Então, vamos tentar concluir com o que há de mais importante aí. Tá, tá. Bom, então, as metamorfoses, elas, então, vão narrando, né, vários mitos, por exemplo, esse mito de transformação, Apolo, então, veja como o vídeo vai construindo, né, ele vai falar de Apolo matando a serpente, Aí, depois, introduz Cupido, é atingido, ele se apaixona, se apaixona por Daphnis e aí ele começa a narrar a história do amor de Apolo e Daphnis. Apolo se apaixona, corre atrás de Daphnis. Daphnis é uma moça que não cede aos amores de Apolo e aí, então, roga aos deuses para ser transformada. E ela é transformada no loureiro, justamente. Daphnis, em grego antigo, quer dizer loureiro. Então, dá origem ao loureiro. Então, ele conta muitos mitos de origem, origem de flores, plantas, cidades, né, que dialogam com uma outra poesia, que é a poesia etiológica, né. Então, canta vários mitos, tá, vários mitos. O mito de Eco, o mito de Narciso, né, e vai cantando, então, esses mitos até chegar, tá, o mundo romano. Nesse mundo romano, então, ele dialoga com Virgílio, fala, então, de Enéas, chegando em Roma, né. E o que Ovidio faz? Justamente, ele explora aquilo que outros poetas não exploraram. Então, aquilo que Virgílio fez em relação a Homero, ou seja, então, Homero falou, ah, Enéas está destinado a fundar Roma. Bem, o Virgílio vai lá, pega e canta. Só que Virgílio diz, bem, Enéas vai fundar Roma e vai ser divinizado. Só que a divinização de Enéas, Virgílio não canta. O que faz Ovidio? Canta a divinização de Enéas. Então, ele canta a divinização de Enéas, canta a divinização de Rômulo, e daí ele canta a divinização de Augusto e Júlio César, tem esse teor também político importante, né. Então, nos livros 13 e 14 do Ovidio, ele canta a divinização apoteose, né, de Enéas, dos imperadores e de Enéas, aquilo que Virgílio não cantou, né. Então, Ovidio explora, né, aquilo que outros não cantaram, né, para, de alguma maneira, né, rivalizar com esses grandes autores. Grande, professor. E aquilo que, de alguma maneira, Ovidio fez, né, passa a ser também motivo de rivalização para outros poetas. Então, outros poetas vão explorar aquilo que Ovidio cantou, as metamorfoses que Ovidio cantou, tá, e explorar aquilo que ele não cantou, como, por exemplo, Dante. Dante, na Divina Comédia, né, vai recuperar Ovidio, coloca Ovidio no limbo dos poetas, ao lado de Virgílio, Homero e outros autores, né, e canta, de alguma maneira, também, aquilo que Ovidio cantou, metamorfoses, e aquilo que Ovidio não cantou. Ovidio, essa obra, né, ela é um grande modelo, né, um grande modelo, não só para outros poetas, né, então, o interesse dessa obra, né, como para pintores. Então, por exemplo, A Primavera de Botticelli, né, os estudiosos já mostraram como a fonte de Botticelli... Está descrita. Está descrita pelo Ovidio, nas metamorfoses, né. O episódio de Aracne e Minerva, né, a disputa, né, da mulher, da moça, Aracne, né, desafiando Minerva na tecelagem. Está pintado por Velázquez. Qual é a fonte? Livro sexto das metamorfoses de Ovidio, né. Ovidio narra, então, a disputa... Quer dizer, não só poetas, ele não inspirou só poetas... Não só poetas. Ou escritores do futuro dele, né. Sim. Mas também pintores interessantes, né. Pintores, tá, pintores. Então, tem um tópico, né, Utpictura Poesies. A pintura é como a poesia. Então, por vezes, a pintura, ela é fonte para poetas, isso já na antiguidade, mas como também a poesia, ela é fonte para pintores. Então, no Renascimento, tá, eles tomaram o Ovidio como uma grande fonte. Inclusive para narrar os mitos, né. Para narrar os mitos. Então, um autor medieval, Afonso X, né, também foi poeta, enfim, escritor, disse que as metamorfoses eram a Bíblia dos pagãos. Sim. Tudo aquilo de mitologia que você queria saber, tá aqui. Então, ele narra muitos mitos, mas são muitos, são quase 250 histórias mitológicas que têm, né, é, é, como, vamos assim, unidade essa ideia da transformação, né. Então, a transformação de um homem em um Deus, a transformação de uma mulher numa planta, né, o Loureiro, a transformação de um homem numa serpente, Cadmo, né, o fundador de Tebras, é transformado na serpente, serpente que ele mata na origem da fundação. São vários mitos de transformação, né, e as descrições são belíssimas, assim, essa transformação, né, que ele narra é algo espetacular, cinematográfico, assim, que alguém deveria filmar algum dia esses mitos, né, de transformação das metamorfoses. Muito bem, professor. Obrigado, então, pelas suas explicações. Está aí o motivo para ler o vídeo das metamorfoses, para mergulhar um pouco nessa poesia que cheia de imagens e que conta os mitos daquela época. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelas suas explicações, professor. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.